Aos trabalhadores e trabalhadoras desse nosso Rio Grande, nós da Pública Central do Servidor queremos parabenizar e desejar um feliz dia do trabalhador. Atuando na iniciativa privada, formais ou informais, ou no serviço público, nós trabalhadores, diante da grande tristeza resultante da pandemia do coronavírus que assola nosso país e o mundo, nós trabalhadores tivemos que paralisar as atividades para praticar o afastamento social, atendendo a orientação da Organização Mundial da Saúde para salvar vidas e proteger nossas famílias. E o Brasil parou, a produção de riqueza parou e fez sentir que não há riqueza sem trabalhadores. Somente o trabalho produz riqueza, sem ele o capital de nada serve. E verificou-se então o erro de reduzir o Estado à sua prestação de serviços à sociedade em níveis mínimos ou quase inexistentes. Constatou-se que em situações de calamidade pública como esta, o Deus Mercado, nada resolve e as pessoas morrem se não houver Estado e serviço público para salvar as pessoas, as empresas e a economia. Tudo se resume em trabalhador e trabalho. E presença de Estado na vida das pessoas, para a sociedade. O Brasil precisa corrigir rumos e resgatar o valor do trabalho e o direito dos trabalhadores a uma relação digna de trabalho e salário. Precisa resgatar o serviço público a uma condição de trabalho adequada ao atendimento das demandas de nossa gente. Viva o dia dos trabalhadores, da iniciativa privada e do serviço público. Que todos consigam, neste momento difícil, prestar os serviços essenciais à sociedade para salvar vidas e, através de uma conduta adequada ao momento, preservar vidas, atendendo as orientações da Organização Mundial da Saúde. Que todos tenham suas geladeiras adequadamente abastecidas todos os dias de sua vida. Pois isso, ao contrário do que quis dizer o ministro da Economia, não é um privilégio. É a preservação de uma condição humana de vida. Nós não somos parasitas. Feliz dia do trabalhador é o que lhes deseja a pública central do servidor.